Valeu pessoal, beleza galera, trazendo hoje pra vocês aqui no canal, sim meus amigos, mais um jogo de terror novo, dessa vez chamado Murder Cases, um jogo de terror que tá sendo feito por um brasileiro, ele me mandou um e-mail falando sobre o jogo, tá na versão demo, mas você já pode adicionar o jogo na sua lista de desejo na Steam, o link tá aí na descrição, tá? Já vai lá, deixa na sua lista de desejo, mesmo se você ainda tiver em dúvida se você vai jogar ou não, porque isso ajuda muito o desenvolvedor e também, né, um desenvolvedor brasileiro com certeza merece todo o nosso apoio, né, pra nós podermos ter mais jogos aí chegando no mercado feito por brasileiros, velho. Eu sempre que eu tenho oportunidade, e é uma parada bacana, eu trago aqui pra vocês, achei muito interessante a ideia do jogo, tá? Basicamente, nós acordamos na nossa casa à noite, no meio da cena de um assassinato, sem saber o que aconteceu, né, nós não nos lembramos o que aconteceu ali, e nós temos que jogar pra nós tentarmos, né, descobrir o que aconteceu ali naquele local, tá? Então, sem mais delongas, partiu jogar hoje Mother Cases, bora lá. Ele me falou que tinha em português também, tem, português, idioma português, da hora, partiu, tá, pessoal? Tinha dado New Game aqui sem querer, mas eu logo fechei, tá, por isso que tá aqui, ó, continuar, eu não joguei não, tá, só tinha dado New Game sem querer, mas, né, vamos lá. O que aconteceu, ó, o que aconteceu, não sei. Tinha uma mulher na cama, né, vidro quebrado. O jogo tem esse gráfico, assim, desenhado à mão, cheio da hora, cheio da hora também, diferente. Por que estou caído no chão? Isso tá congelando. Ah, tô caído no chão, tem um braço aqui, tem uma janela aqui, ó, tá ventando. Que dor de cabeça é essa? Ixi, minha cabeça tá sangrando. Sangue, o que é isso? O que aconteceu? Não me lembro de nada depois que cheguei em casa. Amor, o que aconteceu? Você está machucada. Pode ser que alguém acertou uma garrafa na minha cabeça. Meu bem, você está acordada. Acho que não, né? Sara! Acho que a Sara já foi de arrasta pra cima, hein? E foi, nosso sangue escorrendo ali. Tá, tá caindo na cama. Meu Deus, Sara! Levantei agora, né? O que aconteceu? Quem fez isso? Preciso chamar a emergência. Tá, esse celular acho que eu peguei aqui na cama, né? Tá, 3h17 da manhã. Toque para desbloquear. O que é isso? Ei, gostoso, ainda estou esperando. Você está vindo? Vamos aproveitar que ele não está aqui. Não demora... Não demore muito. Claro, não vou demorar muito. Só vou passar em outro lugar e pegar um negócio. O que é? Nada importante. Apenas espere por mim. O que você preparou pra minha chegada? Estela é dela? Algo que você vai gostar. Imagine sua comida favorita. O que você mais gosta de comer. Estou cozinhando pra você. Não seja tão má. Estou morrendo de vontade de comer ela. Não torne as coisas ainda mais duras. Está duro, vem então. Uau, me mostra um pedacinho do que está esperando por mim. Gente, que mensagens são essas? Esse celular é da minha esposa? Aqui. Droga, te vejo em cinco minutos. Eu sou corno? Oh, no... What the... Por que você está trocando mensagem? Não me lembro deste número. Meu querido, você é corno. Eu sou corno. Droga, que diabos aconteceu aqui? Não é hora de me preocupar com isso. Preciso buscar ajuda antes. Meu querido, quem deixou isso aberto? Gente, eu sou corno. Eu acabei de acordar e acabei de descobrir que eu não estou só na cena de um assassinato. Acabei de descobrir que eu sou corno também. O que é isso? Janela está aberta. Janela do quarto. Quem é você? Quem é você? Sai daqui ou eu te mato. Isso aqui é o quê? Eu estou tendo alguma lembrança? Que parece que minha cabeça está doendo? Minha cabeça. É isso? O que acabou de acontecer? Quem era aquele homem? Deve ser a pessoa que nos atacou. Droga, ele entrou na casa? Esse barulho foi da porta aqui do quarto? Esse barulho foi da porta aqui do quarto? Gente, o cara entrou na casa? Eu achei que eu estava tendo uma lembrança, né? Ele entrou e me trancou aqui no quarto. Meu Deus, o quarto do time. Ele está indo atrás do time. Preciso sair daqui agora e ajudar o time. O time é quem? Nosso filho? Gente, o negócio começou louco. Acordei no meio da cena de um assassinato. Minha esposa está ensanguentada na cama. Acabei de descobrir que eu sou corno. E o cara ainda teve a ousadia de voltar na casa. What the fuck, velho? Muitas coisas acontecendo, hein? Tá, vamos lá. Eu tenho que investigar aqui e descobrir. A caixa está lacrada. Eu não consigo abri-la. Não consigo enxergar muito nessa escuridão. Ahn, eu deveria procurar em outro lugar. Tá, não consigo enxergar. Também está fechado. Ok, nós temos uma caixa com algum tipo de código. Acho que é, né? Que eu vou ter que fazer para eu poder abrir. Qual que é a chance de eu fazer isso aqui na cagada? Nenhuma, né? Ok, interessante. Interessante. Coisas estão acontecendo, gente. Aqui eu mexo o quê? A câmera? Não? É, aqui eu mexo a câmera. Tá. Aquela janela que estava aberta? Parece, né? Está escuro demais para enxergar. Perfeito, mano. Imagina você nessa situação. Imagina você. Se põe nessa situação, o que você ia fazer? Olha, tem alguma coisa piscando aqui. Já gostei. Gostei dessa ideia, mano. Gostei mesmo, tá? Tem alguma coisa piscando aqui. Olhada no corpo da Sarah. Claro, o celular dela acabou a bateria, né? A bateria está descarregada e eu não consigo ligá-lo. Gente, eu sou corno. Ó. Droga, a chave foi para debaixo do criado mudo. Ah, tem uma chave embaixo do criado mudo. Não consigo alcançar ela. Chave de onde? De um carro? Parece chave de carro, né? Dá para me mexer nas gavetas? Dá. Uh, isqueirinho. Um isqueirinho. Um isqueirinho. Como que eu uso isqueiro? Não faço ideia. Tem umas trouxinhas aqui, ó. Não dá para mexer. As roupas ali, né? Aqui tem alguma coisa. Ah, aparentemente não. Só livros. Aqui em cima da mesa. Tem que tocar em tudo, né? É um point and click. Tem uma chave no pescoço dela, mas eu não consigo pegar aparentemente. Tá. Com isqueiro já teria para me acessar... As coisas que eu não conseguia ver, eu acho, né? Ou não? Será que eu tenho que equipar ele? Isqueiro. Ah, não sei. Deixa eu ver dentro da gaveta. Não. Não, não consigo usar, não. Não sei como é que eu uso isqueiro. Vamos ver. Uh, álcool. Álcool. Spray de álcool. Tá. Peguei spray de álcool. Ah, isso aqui é o quê? Moedas. Tem um papel ali. Caderno. Ok, gente. Ok. Peguei um spray de álcool. Então eu tenho que ir raciocinando, né, velho? Tenho que ir tentando entender o que é que eu vou fazer. Basicamente é isso. Olha só. Temos um caderno. Será que é um diário? 3 de 6 de 2013. Os dias estão mais difíceis desde que Phil conseguiu seu novo emprego. Ah, é o diário da Sarah. Fico feliz que ele esteja ganhando mais. Mas vale a pena morar do outro lado do país? Longe de mim, do time? Só pra ganhar mais dinheiro? A maior parte do dinheiro extra é gasto pra que ele nos visitar e pagar alguém pra cuidar de nosso filho. Sinceramente não sei o que fazer. Eu vou falar com ele e talvez possamos voltar a ser como era antes e tal. A dica é pra você, né, mano? Você que quer ganhar mais dinheiro, quer trabalhar. Ah, pô, vou trabalhar fora. Vou ganhar dinheiro. Minha esposa vai gostar. 7 de 6 de 2013. Que dia difícil. Phil está voltando pra casa em algumas semanas. E tudo estava tão bagunçado aqui. Infelizmente a babá é tão doce e me ajudou a colocar as coisas em ordem. Trabalhar e cuidar desta casa tem sido muito difícil e frustrante. Ele poderia deixar seu emprego atual, encontrar um novo perto de nós e vir morar conosco novamente. Tenho sido solitário sem ele aqui e sinto falta de um pouco de intimidade, um beijo, um toque. Videochamada não me satisfaz mais. E o nosso filho também precisa de um pai presente. Nem tudo é dinheiro. Tô falando nada. Tô falando nada. 10 de 6 de 2013. Finalmente conversei com Phil sobre largar o emprego e voltar a morar conosco. Que bom que ele entendeu minha preocupação e o quanto dá trabalho para eu cuidar de tudo aqui sozinha. Ele não me prometeu nada, mas pelo menos concordou em decidirmos juntos quando voltar da viagem. Também contei a ele sobre o cara que vive me dando em cima no trabalho. Ele ficou curioso. Já disse que não vai contar a ninguém e é só entre nós. Senão, ó, como o filho saber. E é, não é mesmo? Tá, e aqui volta, né? Tá, encontrei um diário da Sarah. Então, acabei de descobrir que eu sou corno, né? Porque eu preferi dinheiro. Tá, isso tá escuro demais, não consigo enxergar. Gente, tem como enxergar com isqueiro? Não tem, mano. Como é que eu enxergo com isqueiro? Não sei, tem que combinar com álcool? Não sei, vou colocar fogo na casa, né? Basicamente. Basicamente, é bem minha cara, né? Colocar fogo na casa. Ó, tá escuro demais. Sprayzinho de álcool. Não, né? É que o isqueiro também, eu não sei se tá carregado, pra falar a verdade pra vocês. Ok, encontrei um isqueiro e álcool. E aí, qual que é a boa? Tem mais alguma coisa aqui? Isso aqui eu vi? Acho que não, hein? Temos alguma coisa? Mais isqueirinho, não? Tá. Uma gaveta, né? Somente uma gaveta, outra gaveta. Tem que ter alguma coisa aqui, né, mano? Não tô conseguindo usar o isqueiro, velho. A não ser que o isqueiro use um lugar específico. Tantas gavetas e nada pra mim fazer? Sério? Tem essas trouxinhas de roupa, que será que você quer meia, mano? Cueca? Tem gente que põe a meia e a cueca assim, né? Não consegue chegar nessa escuridão. Meu querido! Então acende a luz, velho. Então acende a luz, velho. Gente, eu não consigo iluminar. Tá, Léo. Raciocina. Você tem um spray de álcool. Tem um spray de álcool. E você tem um isqueiro. Eu não sei se o isqueiro está carregado, né? Não sei se aqueles isqueiros tem que colocar algum tipo de combustível. A caixa tá lacrada. Não consigo abri-la. É difícil, né, velho? Nada de importante aqui. Opa! Opa! Peguei alguma coisa. Um cabide. Com cabide eu consigo alcançar a chave lá de baixo. Cara, eu sou muito inteligente, velho. Sério, minha inteligência... Eu só tô triste que eu sou corno no jogo, né? Mas a minha inteligência é uma coisa que me... Ah lá, moleque. Ah lá, que tá lá, mano. Boa, eu consegui pegar. Não é tão difícil, né, meu querido? Agora nós temos que saber de onde que é essa chave. Chave do carro. Pô, que legal, né, mano? Que legal que eu peguei a chave do meu carro. Vai servir pra quê? Pra quê que vai servir a chave do carro? Fala pro seu pai. Vai servir pra nada, né? Devo fazer daqui pra frente. Não sei. Não, o corpo da Sara tá caído ali. Sem bateria. Gente, chave do carro. O que que eu faço com a chave do carro? No mesmo momento que eu tinha conseguido fazer um progresso, já voltei a ficar preso, né? Que legal, né, cara? Muito inteligente, Léo. Você. Ah, tá. Calma. É porque não tem também, né, gente? Nenhuma dica no jogo. Tá, calma. Eu tô observando aqui que conforme eu tento as coisas, por exemplo, eu tento aqui usar o isqueiro, aí aparece sempre alguma coisa, né? Tipo, tentei usar o álcool aqui, ó. Deixa eu ver. Isso não funciona, né? Ele vai falando algumas coisas. Agora me veio uma coisa na mente aqui que eu já matei, mano. Aqui, ó. Caraca, mano. Inteligência é tudo, né? Caraca, moleque. Usei a chave pra rasgar a caixa, né? Tá, vou guardar essa chave no meu bolso. E, putz, me ferrei. Não vi que tava escrito. Mas, ok. Vou ler rápido, né? Olha só. Temos coisas dentro da caixa. Não é tão difícil. Isso é questão de raciocínio, né? Tem uns papéis amassados. Uma vela, meu garoto. É isso. Isso que eu precisava. Uma caixa de creme dental. E é só raciocínio, velho. Umas moedas, papel, relógio. Somente tralhas. Papelzinho ali. Um iPod. Ah, e uma foto. Uma viagem para recordar. Nunca pensei que teríamos uma lua de mel tão linda assim. O sol, o mar, a presença dele. Tudo é tão perfeito. Espero que dure para sempre. Vou escrever isso para me lembrar desses belos momentos. Sara e Phil para sempre. É, pena que não foi assim, né, mano? Pena que na primeira oportunidade que teve, você já me colocou... Chapeuzinho de corno, né? A vela. Isso aqui é o quê? Pedaço de papel. Tá, daí dá para me queimar. Tá, gente. Eu vou tentar acender a vela, né? Caraca, moleque. É isso. Agora sim. Tá, eu tenho um pedaço de papel. Tenho álcool. Dá para me queimar de alguma forma. Eu deveria procurar ir em outro lugar. Agora que eu estou precisando mais atenção aqui nas coisas que ele fala, né? Essa daqui dá para abrir, não. Grande importante aqui. Tá, gente. Aos poucos as coisas estão fazendo sentido. Temos um cofre. Eu não sei a senha. Um carregador. Um carregador de celular. Colocar o celular para carregar, né? O celular pode ter alguma dica. Tá, isso é importante. No celular dela, com certeza, pode ter alguma dica. E eu vou acabar de descobrir se... Se eu sou muito corno, né? Eu sou seu pouco corno. Carregador de celular. Eu vi uma tomada, não vi? Eu vi uma tomada. Vocês viram a tomada? Tinha uma tomada? Por aqui, aqui a tomada. Dá para a gente colocar o carregador. Colocar o celular para carregar. Boa ideia. Já posso chamar a polícia, se for o caso também, né? Tá, gente. Tem uma lixeirinha ali. Tem um papel álcool. Eu estou com a sensação de que eu vou queimar alguma coisa. Tá, talvez. Talvez. Pior que ela... Estava me traindo com o nosso filho em casa, né, mano? Pesado isso, mano. Eu estou tão enferrujado quanto esse violão. Meu Deus. Eu estou tão enferrujado quanto esse violão. Caraca, filho. Aí fica difícil eu te defender, né, meu querido? Você está lá no fim da vida, então, né, fera? Aí, né? Até a razão da mulher, né? Me dá uma galhadinha, né, mano? Eu deveria procurar em outro lugar. Uh, aqui deve ser o puzzle lá daqueles negócios. Tá, nada de importante aqui. Espelho. Essa gaveta eu tinha visto? Acho que tinha, né? Tinha. Tá. Ó, aos poucos as coisas estão fazendo sentido. Ah, esquerda, direita, cima, baixo. Esquerda, direita, cima, baixo. Perfeito. Vamos lá. Esquerda, direita, cima, baixo. Vou lá. Não? Não? Oxi, jurava que era isso, velho. Ah, esquerda, direita, cima, baixo. É isso, mano, não é não? Ah, olha só. Ok. Limpei com álcool espelho. Agora sim que aparece a sequência. Tá, eu estava achando estranho, né? Porque não estava fazendo sentido. Então eu falei, vou começar a pensar de outra forma, né? Ver outras coisas. Acabei usando álcool aqui no espelho. Olha lá, agora revelou. Então é direita, cima, esquerda, cima. Direita, cima, esquerda, cima, garoto. Tá lá. Vamos. O que nós temos aqui? A carteira da Sarah, eu acho, né? Tem alguma coisa aqui dentro. O que é isso? Um cartão? Peguei um cartão. O que é isso? Cartão de crédito. Está vazia. Nada de importante aqui. São as joias dela. Dinheiro, eu acho. Só isso? Eu peguei só um cartão de crédito, cara? O que eu faço com o cartão de crédito em uma situação dessa daqui? Uma senha, talvez. Talvez uma senha, né? Não sei. Tem algum lugar para me colocar o cartão? Não dá, né? Não dá para me olhar o cartão. Tá, eu tenho um cofre. Eu não sei a senha do cofre. Cartão de crédito. Que funcionalidade que pode ter um cartão de crédito, pessoal? Para abrir a porta. A porta está trancada do outro lado. Deixa eu ver. Isso funciona, mas preciso ligar para a emergência antes de sair. Ah, então funciona, viu? Dá para a gente abrir a porta ali. Como que eu vou ligar para a emergência se o celular está assim? Ah, já dá para me usar? Nossa, vou ter que descobrir o código. Não consigo. O que é que ele falou? Caraca, ele fala muito rápido, mano. Não consigo usar o celular sem a senha. Acho que ela escreveu em um caderno. Em um caderno o que, meu querido? Lá na sala de estar. Puxa vida, mano. Lá na sala de estar, fera. Caraca. Lá na sala de estar. E quebra o pai, hein? Lá na sala de estar. Como que eu vou na sala de estar se o cara está dentro da minha casa? O provável assassino está dentro da minha casa. Eu estou com a chave do carro no meu bolso, né? Caraca, velho, agora. Eu saio, gente? Eu vou tentar sair, né, mano? Gente, o cara está dentro da casa. Será que o cara está armado? Não sei, né, mano? Tem até medo do tipo de arma que esse cara está usando, né, mano? O cara veio para cá meio preparado. Eu sei que vocês... Finalmente consegui sair do quarto do time. O quarto do time é logo ali. Isso é escuro demais para enxergar. Ele deve ter desligado o disjuntor. Felizmente, minha vela ainda não derreteu. Nossa, velho. Então vamos. A porta é logo ali. É só correr, meu querido. Essa dor de cabeça de novo. Droga. Cara, isso aqui não é uma pessoa que... Ei, pare aí. Onde você está isso aqui? Parece que é por causa da minha dor de cabeça, né? O que é isso? Meu corpo não se move. Olha. Por que eu não consigo me mover? Isso é real. Fique longe do meu... Não! Perdei rápido. O quê? Onde ele está, gente? O cara matou o meu filho? Será? Plot twist. Na verdade, quem fez tudo fui eu. Já pensou? Pode ser também, né? Está trancada, droga. Mas a minha mulher estava me traindo, né? Nada mais faz sentido. Quem é esse cara? E por que ele está fazendo isso? Quem está fazendo isso com a gente? Por quê? Está tudo tão atrapalhado. E minha cabeça está uma bagunça. Essa dor de cabeça, esse sangue, como as coisas acabaram assim. É tudo culpa minha, porque eu estava dormindo enquanto tudo isso acontecia. Me perdoe, Sarah. Eu não pude te ajudar quando você precisava. Eu preciso destrancar essa porta e ajudar o time. Phil será capaz de salvar alguém além de si mesmo. Será que é o fim da demo? Ele encontrará as respostas para todas as perguntas. Às vezes, a verdade é mais dolorosa do que a dor de estar perdido. Afinal, qual é a resposta? Acabou? Acabou. A única coisa que eu tenho certeza que eu acho que você também que assistiu concorda comigo é que nós somos corno, tá? Eu e você, né? Porque se eu joguei e você assistiu, eu e você somos cornos. Então tá aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí de conhecer Murder Cases. Achei muito interessante o jogo mesmo, tá? Essa pegada dos gráficos desenhado à mão. Não achei muito difícil, tá? Achei bem fácil. Isso foi em alguns momentos e outros ali que eu tive que pensar um pouquinho, um pouquinho só a mais ali pra tentar, né? Raciocinar ali com as coisas que eu tinha, que eu tinha que fazer. Mas foi bem tranquilo mesmo, bem suave. Espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Grande abraço pra todos vocês. Falou, valeu. Tchau. 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 Tchau.